Pessoal, vou alcançar um pouquinho de vocês hoje, vou ter que dar um gás legal aqui pra deixar tudo em dia. Eu quero corrigir o trabalho todo, certo? E além disso, eu quero depois passar as datas dos próximos trabalhinhos, dar algumas dicas gerais. Então vai ser a toque de caixa. Primeira questão falava, um triângulo de lados 24, 22 e 40 metros. Calcule a área. Claro que nessa questão, pela maneira como eu estou falando o enunciado, eu estou sugerindo o cara o zairão. Mas assim como na sala de aula, eu mostrei às vezes, vale a pena ver se é um triângulo retângulo. E se tu lembras do triângulo 3, 4, 5, tu percebe que o triângulo foi todo multiplicado por 8. Logo é um triângulo retângulo. Logo o zairão é loucura. É muito melhor fazer base vezes altura. A altura, a base é 32, a altura é 24, dividido por 2. 16 vezes 24, 384 metros quadrados. Olha como fica ridículo fazer, cara. Se tu for olhar o vídeo, quando eu mostro o herão, dá risada, porque foi exatamente o que aconteceu na sala de aula. Eu fiz zerão e depois eu, ó, era um triângulo retângulo, muito melhor assim. Aí eu brinquei assim, ó, será que eu vou fazer isso? Tá entendendo? Eu te provoco, eu esfrego na tua cara, é assim, cara. E tu fala, lá, 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 não quero. Aí faz zerão, se arromba todo, extrai uma raiz demoníaca, perde 20 minutos. Tá entendendo? Isso baixa a nota no final das contas. Depois, monte uma questão envolvendo o teorema de Thales. Aqui tu mostra quem tu é. Aqui tu mostra quem tu é. O cara pergunta às vezes assim, ó. Professor, pra ser denunciado, eu... Sei. Sei. Claro que o mínimo, eu quero te mostrar o mínimo do mínimo que o cara precisa pra tirar o ponto todo. Tem que ter três retas paralelas, duas não servem, já vou te provar porquê. Claro que é só tu me chamar e eu te mostro isso. Uma reta aí. Cortadas por transversais. Eu até digo assim, tudo bem quem não fez o enunciado. Tudo bem, vamos deixar passar. Mas, louvável, o aluno teve a dignidade, né? Construindo que as retas paralelas são cortadas. Ou teve jeito, ou o cara na outra turma teve... Uma que fez uma questão de uma bailarina que saiu num randopiano, não sei o quê. Fez o tablado da bailarina, a trajetória da bailarina. Ficou linda a questão, sabe? E a solução fazia sentido. Se o cara é espírito de porco, ele faz assim, ó. Espírito de porco. E tá errado, sabe por quê? Porque isso aqui não pode ser um e isso aqui um. Esse tá reto, esse tá inclinado, entendeu? Tá errado. Então, se o cara é espírito de porco, vai se arrombar pro que merece. Porque o que custa botar outros números, entendeu? E fazer algo decente, sacou? Mas deixa, deixa quieto. Então, assim, ó. Isso aqui só poderíamos considerar certo se fosse as duas retas. Uma inclinada e a outra reta. Não, isso não faz sentido nenhum. Isso tem que ser maior que um. Concorda comigo? Claro. Beleza? Mas, assim, ó. Vamos pensar no clássico, entendeu? O cara fez um clássico, assim, ó. Tá, beleza. Se fez a continha certinha depois, vamos dar os dois pontos. Passou multiplicando, 12 dividido pra 5. x igual a 2.4. Opa, unidade é uma coisa que é importante também, né? Vamos fazer um décimozinho valer. Qual é o erro mais comum que eu percebi na outra turma? A galera não bota a reta de cima. Aí eu pergunto, esse x é da onde até onde? Daqui até o infinito? Esse 2 é o quê? É daqui até o infinito? Então, assim, ó. A falta de uma outra reta, o que mostra uma falta de bom senso geométrico. Vamos tirar meio ponto. Tirou a unidade e não botou a reta de cima. 1.4 ele ganhou. E é honesto pra caramba, né, cara? Só tô tirando 6 décimos. Podia serar o cara, porque, né, rolou toda uma má vontade ali. Beleza? Fala, meu querido. Se o cara não quis colocar unidade ali no 2, 5 e 6 ali... Não, não. Aqui tudo bem, entendeu? Mas, pelo menos, uma unidade pra mostrar, né, que ele tá trabalhando com algo palpável, que seria importante. Outra, não colocou unidade? Tudo bem. Eu não tiro um décimo se eu ia avisar que é unidade de comprimento, como eu sempre estimulo na sala de aula. Beleza? Outra, né, galerinha? Não colocou? Poxa, olha pro lado positivo. Puts, de novo eu perdi um décimo de falta de atenção. Vou amadurecer. Não fica pensando que a culpa é minha. Que a culpa foi, né, do cara. E eu ainda falei, galerinha. Eu falava em alto de botão. Ó a unidade, ó a unidade. Tá? Então é só tá atento mesmo e chamar várias vezes. Questão 3. Essa aqui, então, galera, é genérica, tá? Não é essa a solução, tá, galera? Ela é genérica. O cara vai ter que fazer a continha dele, ler o probleminha dele e ver se tu acha uma bobeira. Aí tu me chama, se for caso, eu vou te ajudar. O avião levanta a voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de voar 11 quilômetros, o avião não voa no chão, ele voa no ar. Então ali chegou o avião. Determine a altura em que está o avião. Não existe questão, aí sim, me esquece. Pelo que eu disse na sala de aula, tu olhava e respondia 5.5. Porque eu avisei sempre que é 30 graus, o cateto oposto é metade, é poderoso. Então nem conta, por exemplo, 5.5. Claro que, como eu obrigo tu a fazer as contas, tu fez seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. 1 sobre 2 é igual a H sobre 11. 11 sobre 2. Outra coisa que eu me espantei pra caramba. Lembra que antes do trabalho eu fiz umas correçõezinhas e falava. Ah, aqui é nanômetro. Então aqui é? Aqui é terammetro. Então aqui fica? Terammetro. Tu acredita que nessa questão do trabalho teve gente me perguntando, professor, é quilômetro ou metro a resposta? Aí eu apontava com o dedo na unidade do avião. Mas tu vê que a tua angurita é 2014, teu cara da internet, tu é foda, desculpa, tu é fera. Me ajuda, então eu falo muito palavrão, peço que vocês dão uma controlada, meu palavrão não é piada não, eu sei que é coisa feia. Eu sou professor, eu tenho que dar exemplo, entendeu? E às vezes saiu foda, saiu... Então tu dá uma força aqui, na hora que eu soltar um palavrãozinho tu me ajuda. Então assim, tu é fera pra caramba, meu. Tu não precisava sofrer com uma conta boba dessa aí, certo? Então merece mais atenção, galerinha. Tá tudo muito fácil. Quilômetro não pode brotar milímetro ali do além. Vamos que vamos. Questão 4. Questão 4 era bem bonitinha. Tinha uma tabelinha de senos e cossenos e tangentes própria. E só de olhar pra ela, ó, 2,8 centímetros, que era o lado A, 60 graus, 75 graus, pedia o lado C. Ele não pedia o lado B. Ah, professor, mas eu calculei. Tudo bem, mas tu perdeu um tempinho. Na nosso trabalho, que tinha um tempo suficiente, não foi problema. Mas num vestibular, que tem 3 minutos por questão, calcular o que não se pede é loucura. Só calcula o que pede. Se eu pedir o C, calcula o C. Qual é a lei? Lei dos senos. A sobre o seno... Ih, eu não tenho aquele cara ali. Soma da seno de 35, né? 180 menos 135? Pronto. A sobre o seno de 45. C sobre o seno de 75. É sempre dividido pelo seno do ângulo oposto, obrigado. O A é 2,8. O seno de 45 na tabelinha que tinha na prova era 0,7. Olha que gente fina o autor da questão, que não fui eu. Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, C sobre 0,9. Cara, 28 dividido por 7, meus queridos, é 4. Só tem que passar o 0,9 multiplicando e é gol. C igual a 3,6. Tu viu que o mais importante, tu viu como era simples, como era fácil, como os números eram amistosos. Essa era a letra A. Pedia também a área. Qual é a fórmula mais legal, será, para esse caso, hein? É aquela A vezes B. Eu acho lado vezes lado. Vezes o seno. O seno do ângulo entre os lados. Sobre 2. Sobre 2. Nesse caso, já que eu calculei o C, eu vou fazer A vezes C. Seno de quem? Do 60. Do 60, do ângulo entre eles. Seno de 60. Sobre 2. O A vale 2,8. O C vale 3,6. O seno de 60 pedia para A. 0,8. Sobre 2. E fazer essa multiplicação, é matemática básica. Na outra turma eu multipliquei, porque eu tive tempo aqui, eu estou sem tempo. Ai, meu Deus. 4,032 centímetros quadrados. Vai ter turma que vai fazer de uma outra forma. Quem fez por herão, por exemplo, ou quem usou a tabela da apostila, vai dar um pouco errado esse número. Tu na hora da correção dar o errado, que o amigo vai pedir, e eu vou analisar e vou ver, as vezes, até melhor a conta dele, entendeu? Mais precisa. E aí depois eu vou considerar. Então não fique nervoso se o teu não deu esse. Se tu usou os dados da apostila, por exemplo, e não da prova, vai dar um pouquinho diferente, tá? Então ainda há esperança de estar correto. Questão 5. Falava de um triângulo com lados. 10,6. Mas o professor mudou. Isso, era 15 e 9. 15 e 9. Professor, o Marilinho já tinha feito antes essa com 10 e 6. Não tem problema. Vou levar em consideração. Apesar de a gente... Deveriam ter me avisado no dia, porque não é na hora lá. Certo? Para eu poder já dar um visto ali. Certo? Sem que vocês perdessem tempo. Então vai dar para considerar. Mas a gente trocou os valores porque tinha ficado idêntico à questão anterior. Certo? Mesmo assim, a questão anterior era 6 e 10 e a resposta era 14. Como eu multipliquei por 1.5, é só multiplicar o 14 por 1.5, que é o 14 mais metade. 21, tu vê. Mesmo se tu responde assim, tu faz por semelhança de triângulos e escreve o que tu fez, eu aceito. O que é inadmissível é brotar 21 no teu trabalho e tu querer ganhar alguma coisa. Isso é ridículo. Aí tu nem me pergunta, tá? Brotou 21, não fizesse porra nenhuma, desculpa. Eu fiz assinado. Eu fiz assinado no trabalho, aí tem 21 inscritos. Aí tu vem, cara, professor, eu fiz. Eu vou olhar, não, não fez. Beleza? Então nem fala porque ele dá um panico no professor. Cossenos, não é isso? X ao quadrado, 9 ao quadrado, 15 ao quadrado menos. 2 vezes 9 vezes 15. Cosseno de 120. Vai ficar 81, 225. Aqui 9 vezes 15 vai dar 90 com 45, 135. E o cosseno de 120 vai ficar menos 1 sobre 2. O 2 dividido por 2 dá 1 e menos com menos? É mais. X é igual a raiz, somando todos eles dá 441. E a raiz de 441, como era decímetro, decímetro. Anotaram os gabaritos até agora, galerinha? Anota aí, ó. 3, 8, 4 metros quadrados. Vou fazer os desafios e já era. Agora vai, ó. 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 Você não vai corrigir hoje. Meu Deus, irmão. Deixa eu ver se alguém não tem aqui. Oh! Sim, sim. Olha só. Essa questão, vale a pena tu prestar, cara, muita atenção nela, porque o vestibular sempre cobre em equaçãozinha, produto ou quociente. Vamos aprender isso aí, cara. Se tu é um cara organizado, tu vai lá e chama uma equação de 1, chama a outra de 2, igual a A. Acha A. Esboça O. Que é a raiz? Crescente. Linha reta. O que vai pra cima? O que vai pra baixo? Mesma coisa, o outro, ó. Igual a zero, soma e produto é a glória, básica, né, é o inferno, é a morte, é a tristeza. 1 e 5, deixa eu ver, 1 vezes 5, 5. 1 mais 5, 6, com sinal trocado, menos 6. Concavidade voltada para cima. Corta o eixo X nasce, o que vai pra cima, o que vai pra baixo. Como eu tenho que calcular quando que esse produto é maior que zero, eu vou fazer uma tabelinha para aplicar a regra de sinais. Boa. Na primeira linha, primeira equação. Na segunda linha, segunda equação. E na última linha, regra de sinal. Quantas foram as raízes? 3. 1, 2, 3. Na ordem, hein? 1, 3 e... A direita do 3 é positivo. A esquerda? Entre 1 e 5 é negativo. Entre 1 e 5 é negativo. A direita e a esquerda? Mais com menos. Menos com menos. Mais com menos. E mais com mais. Eu quero valores... Maiores que zero. Maiores que zero. É positivo isso, né? Então vai ser aqui, ó, a bolinha aberta e ali. As duas maneiras de escrever a solução. Aberto em 1 até 3 aberto. União. Aberto em 5 até mais infinito. Aberto. Outra forma de escrever a solução. Então, x pertencente aos reais, tal que x entre 1 e 3 ou x maior que 5. Como trata-se de um desafio e tu já tem um ponto bônus da correção, então nós só vamos admitir se o cara foi perfeito. Se não foi perfeito, o cara vai ficar pra próxima. E aí parabéns pela tentativa. E o desafio b era uma inequação quociente. x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado mais 5x mais 4 é menor ou igual a zero. Mudou alguma coisa na técnica de solução? Não muda nada, por incrível que pareça. Exceto que não pode zerar as raízes denominadores. Parabéns, garota. Igual a zero. Acha as raízes. Esboça o gráfico. É mecânico pra caramba. Se tu treinar, cara, vai ficar automático de fazer. Quase como se teu cérebro fizesse tudo sozinho por ti. x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. Raízes, por favor. Menos 1. E menos 4. Multiplicados dão 4. Somados dão menos 5. Ó, por sinal trocado, 5. Concavidade voltada pra cima. Corta o eixo x no menos 1. O menos 4 é a esquerda, concorda comigo? Vê que delírio, cara. Pra cima é mais? Só falta fazer a tabela pra aplicar a regra de sinal e escrever a solução. Fazer aqui, né? Anotaram 5,5? Quilômetros. Perdeu a unidade com décimo. Equação 1, equação 2, regra de sinal. Quantas são as raízes? Então são quatro linhas verticais. Olha que prático, cara. Na ordem crescente. Menos 4, menos 3. Menos 1 e 3. Eu lembro como se fosse hoje, cara. O ódio, perdi ponto uma vez porque troquei a ordem. Só fiz tudo certinho. Troquei a ordem das raízes e me arrumbei. Aí, isso magoa tanto, entendeu? Que o cara não erra de novo. Deixa eu ver. Menos 3 e 3, negativo. Pra fora, positivo, tá vendo? Entre menos 4 e menos 1, negativo. A direita e a esquerda, mais com mais? Mais ou menos? 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 Deixa. Deixei de castigo ali, não tem problema. Menor ou igual a zero? Menor ou igual a zero? Bolinha fechada em todos? Bolinha fechada em quase todos, né? Porque embaixo não pode, lembra? Mas eu rabisco a parte negativa, concordam, gente? As raízes de cima podem entrar na resposta. 3 e menos 3, bolinha fechada. As raízes de baixo não podem entrar na resposta, porque quando zero é embaixo, não zera a resposta. Não zera a ponta. Duas formas de escrever a solução. Aberto em menos 4, fechado em 3, em menos 3. União, aberto em menos 1, fechado em 3. Ou ainda, x pertencente aos reais, tá o quê? Menos 4 e menos 3, igual a menos 3. Ou? Ou menos 1 e 3, igual a 3. Meu Deus. Agora vou, pode informar. Aliás, já estão arrumadinhos, né? O negócio é o seguinte, ó. O amigo colocou o seguinte. Professor, a raízes não tinha que botar o aproximadamente? Sim, moralmente teria que colocar o aproximadamente. Mas como eu errei, então é menos 1 pra mim, não pra vocês. Então quem não colocou aproximadamente, não tem problema nenhum. Certo? Beleza? Show de bola.